Legislativo ordinário da vigésima legislatura, a presidência solicita que os deputados façam registro biométrico, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir, votar, parecer de redação final e receber, discutir e votar proposições da comissão. A reação está suspensa por tempo indeterminado.